Foi em 1944 que o artista Alberto da Veiga Guignard veio do Rio de Janeiro para Belo Horizonte com a missão de formar uma geração de artistas. A convite de Juscelino Kubitschek, Guignard foi professor dessa escola, por onde passaram grandes artistas como a Milka de Castro, Ligia Clark, entre outros talentos que tanto admiramos até hoje. Mais tarde a escola passa a se chamar Escola Guignard. E essas imagens que você vê são do prédio da Escola Guignard, projetada no início dos anos 90, localizado no pé da Serra do Curral. O projeto do arquiteto Gustavo Pena e equipe tem um formato de braço aberto e convidativo, sem muros ou grades, e permite uma integração entre cidade e a natureza.